A grafologia moderna, desde o padre Jean Hipólito Michon, dividia a escrita em três zonas. Zona média, zona inferior, zona superior. Zona superior, intelecto, consciente, misticismo, anjos, Deus. Zona inferior, materialismo, motricidade, sensualidade, sexualidade. Zona média, a zona das ovais, indica ego, a vida cotidiana, o eu. O equilíbrio entre essas três zonas se pressupõe ao equilíbrio de corpo, alma e espírito. Mas poucas pessoas conseguem, na atualidade, realizar esse equilíbrio entre as três zonas e fazer a escrita fluir de uma maneira constante durante todo o espaço gráfico. Meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, diretamente dessa cidade histórica linda que é Paranaguá. Deu uma curtida e qualquer dúvida pode me consultar. Um grande abraço, feliz 2022!